Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá 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 Enganchá-la outra vez. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me. Enganchá-la outra vez. Como eu devo enganchar, moviéndola para cima? Eu lhe tirado e se viria. Agora vem para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o que não vai? o que não vai? o coletivo eu tenho o que é para cima? o que tem... o que a venda vem para ele o que é para cima? 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 Vamos lá. 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 Vágeno no leía. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Onde está o flúo, tio? Ayer não a tocaron. Ayer não a tocaron. Ayer não a tocaron. O pollo se está caindo, ayer. Especialmente no sol. Onde está a emagre? Aperte a na empresa. Aperte a na construção. Aperte o tempo. Aperte. Elevação. Um grande a partir. Elevação. Elevação. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.